O quinto congresso do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Salvador é de importância fundamental, não apenas para a nossa militância, mas para a sociedade de uma forma geral. É uma forma, inclusive, do PT resgatar o seu histórico, do PT mostrar para a sociedade as suas propostas, que nós somos o partido que mudamos e continuamos mudando o Brasil, porque só através do Partido dos Trabalhadores é que a sociedade brasileira pode avançar. Partido dos Trabalhadores